Que demais, quanto orgulho, ainda que ele não tenha nascido em Joinville, mas foi aqui na nossa cidade que esse bailarino foi revelado para o mundo, sai de uma das melhores escolas do mundo para outra em Paris. A gente vai continuar acompanhando essa história porque ela é inspiradora e assim, como foi falado na matéria, né? A própria família no começo teve uma certa resistência, claro, tudo por amor, com medo de que ele pudesse sofrer algum tipo de preconceito, mas a arte venceu e é por isso que a gente dá espaço e valoriza tanto o trabalho que o Bolshoi faz na vida de tantas famílias, de tantos bailarinos. Agora a gente fala de um outro assunto que também é muito importante, porque quando se ouve falar em hábitos saudáveis, podemos imaginar alguém que faz exercícios físicos todos os dias, que cuida da alimentação, que sabe gerenciar o estresse, mas dorme bem, no mínimo oito horas por noite, só que tem muita gente que não consegue ter essa mesma rotina, parece uma missão impossível criar ou manter hábitos saudáveis. Será mesmo? Será que não dá para mudar? Aqui comigo a professora de Educação Física, Mila Bittencourt, que também é especialista em estratégias neurocomportamentais para explicar como acontece a criação desse hábito no nosso cérebro. Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, bem-vindo, obrigada. Por natureza, o professor de Educação Física está sempre nos estimulando, desde a escola, depois nas academias, mas você, como também uma estudiosa do neurocomportamento, além da questão física, botar o corpo para mexer, é possível botar o cérebro para funcionar nesse sentido? É legal, né? Porque muita gente acha, desassocia, como se fossem duas coisas diferentes, cérebro e corpo, e não é. Quem decide ou não se movimentar é o cérebro, ou encéfalo, até um termo mais técnico, né? Mas popularmente a gente acaba utilizando o cérebro, enfim, vou usar aqui para ficar mais fácil até a explicação. Então é mais ou menos como se ele tivesse um mapa de prioridades, e dentro desse mapa de prioridades, que muitas vezes é inconsciente, a gente não sabe que está ali influenciando essas decisões de realizar ou não hábitos saudáveis, sejam eles quais forem, inclusive, mas muitas vezes a gente tem referências ali que vão contra aqueles hábitos. Então, eu desejo conscientemente realizar exercício físico, dormir mais cedo, enfim, me alimentar melhor, porém, lá nesse meu mapa de prioridades tem várias informações que vão contra aquilo ali. Então tem tudo a ver, tem uma relação bem forte, acho bem legal esse espaço para a gente poder esclarecer justamente essa conexão. Enquanto a gente não olhar de forma até integrada dentro da saúde, a gente tem um olhar muito integrado e integral, né? Para a gente conseguir pensar em estratégias que, de fato, efetivem esses novos comportamentos, né? Isso vão se tornar hábitos ao longo do tempo. E eu queria convidar o pessoal que está em casa, no trabalho, nos acompanhando, a participar também desse bate-papo, mandando uma mensagem no nosso WhatsApp, dizendo se você tem alguma estratégia, sabe? Quando você, assim, dribla, engana o seu cérebro para fazer o que precisa. Porque eu queria também te perguntar, enquanto isso, Mila, para quem tem dificuldade de criar um, é uma boa estratégia já, porque agora com o verão chegando, a gente quer criar mil hábitos saudáveis, né? O que você recomenda como especialista? Começar a introduzir um hábito, né? Ter essa estratégia e até adquirir esse hábito, ou pode ser vários ao mesmo tempo? Muito importante essa pergunta também, porque geralmente a gente tem aquele estilo de vida não saudável, né? Que é o contrário desses hábitos que a gente está falando aqui, e de repente, de uma semana para outra, nós desejamos ilusoriamente. Então, não é uma boa estratégia, não, colocar vários hábitos ao mesmo tempo, né? Primeiro, o hábito, ele é um comportamento que a gente já conseguiu repetir por muito tempo. Então, vou falar que comportamento que antecede ao hábito. O hábito já é algo mais fácil para o teu cérebro. Então, uma das maiores estratégias, e simples, inclusive, é tu escolher um de todos esses, que a apresentadora comentou aqui hoje, eu acho que é ficar, de certa forma, está claro, né? Para todos quais são essas mudanças. E qual é aquele principal que tu deseja hoje mudar? Qual é aquele maior desafio que hoje que você sente que é o que mais te atrapalha dentro do teu estilo de vida saudável? E escolhe ele, dentro dessa escolha, vai pensando em pequenos passos. E esses pequenos passos, por exemplo, eu escolho fazer exercício físico. E dentro desses pequenos passos, eu dou uma caminhada com uma pessoa que eu gosto, um meu companheiro, um amigo. Isso é um pequeno passo. No meu momento de lazer, não necessariamente ainda ir para a academia todos os dias da semana. O teu cérebro não gosta de mudanças, tá? Mila, alguns estudiosos falam em 21 dias para se adquirir um hábito. Faz sentido ou varia? Não, sobre a perspectiva da neurociências, não faz sentido. Não existe um tempo exato, tá? Existe uma alteração neuromorfológica no cérebro mesmo. E eu vou colocar aqui num tempo, se for precisar escolher um tempo, cerca de três meses. Isso depende muito das experiências passadas com aquele comportamento barra hábito que você já teve. Então, não é assim tão simples, né? Infelizmente ou felizmente, não sei. Perfeito. Mila, chegou uma pergunta para a gente no WhatsApp. A produção vai colocar aqui. Tenho dificuldade para exercitar. Quero ser mais ativo. O que eu faço? Solange Nunes, tem alguma dica para a Solange? A dica que eu gosto muito de dar foi a que eu já mencionei hoje. É convide uma pessoa que você goste para fazer uma caminhada. Esteja em ambientes que sejam agradáveis para você e aceite os seus limites, né? Ah, eu não gosto de ir para a academia. Eu escuto bastante isso. E ok, é natural. Escolhe um outro local, um ambiente. A natureza é uma ótima estratégia. Eu tenho vários dados neurocientíficos mostrando que nesses ambientes, tu faz o exercício sem aquela preocupação e aquela autocobrança que eu tenho que efetivar. Simplesmente por estar no ambiente, por querer realizar aquele movimento do corpo, aquilo gera uma motivação suficiente para te executar aquele comportamento. Então, aqui eu trouxe duas estratégias, né? Estar com uma pessoa que você goste e esteja dentro de natureza, no ambiente de natureza. Muito bem. Chegou mais uma participação no nosso ATS? Para conseguir fazer exercício físico, quase todo dia comecei a fazer dança, que eu gosto. Olha só, a Laura, né? Corroborando aquilo que você acabou de falar. E assim, dá para ver pelas duas participações que agora, especialmente com a chegada do verão, o pessoal começa a pensar mais em exercícios, né? Perfeito. Eu acho que ela trouxe uma projeção prática daquilo que eu mencionei. Ela escolheu a dança. E é uma ótima atividade física porque desenvolve várias capacidades físicas, resistência muscular, cardiorrespiratória, além de treinar o teu cérebro. Aquele comportamento de se movimentar é bom para ele. Ele vai se sentindo cada vez mais confortável e o teu cérebro vai se reorganizar de uma maneira que ele vai desejar que você busque, que ao longo do tempo, outras formas de se movimentar que talvez seja não somente pela dança. Daí vai buscar outros elementos. Mila, muita gente se compara também, né? Às vezes até pelas redes sociais ou alguém próximo da família e acaba se frustrando. Ah, já que está tudo perdido, não vou fazer nada então. A comparação não ajuda. Não. A comparação consigo, eu acho que é uma boa comparação, mas com o outro não. Até porque geralmente a gente compara com uma pessoa que a gente acredita que é melhor que a gente em algo que a gente está comparando. Então, aí já começa errado, né? Então, quando a gente compara com a nossa evolução, com o nosso processo, respeitando o nosso momento atual, que é diferente de outra pessoa, e a gente dá aquele passo a mais, a gente vai ter muito mais sucesso e comemorar esses pequenos passos, que às vezes a gente julga como pequeno, mas considerando aquele entendimento desse mapa de prioridades que eu falei, que está registrado no teu cérebro, não é um pequeno passo, muitas vezes é um grande passo. E comemorar isso fortalece a motivação para você continuar dando os novos passos, né? Muitas vezes a gente não tem noção, mas realmente um pequeno movimento que tu faz, movimenta toda a tua vida. Porque se num dia tu caminhou, fez alguma prática física, talvez você já fique com dificuldade de comer mal naquele dia. E aí te dê sono, então acaba sendo uma cadeia, né? Mila, para quem quer mais dicas, você compartilha outras dicas ou informações nas tuas redes sociais? Sim, hoje eu tenho a empresa Neuro Wellness, que ela foi justamente criada para trazer esse olhar do cérebro humano, neurociências. Eu sou neurocientista para o universo do wellness, então a pessoa que quer mudar o estilo de vida, comportamento, porque quando a gente fala estilo de vida, são vários comportamentos, nunca é um só e um complementa o outro, como você bem falou agora. Então a gente precisa ter esse olhar do todo. E eu compartilho muito desses conteúdos no meu Instagram, mila.bitencurt, mila com Y, é um fundinho amarelo. Quem se interessou por esse assunto está super convidado e convidada para estar lá comigo. Lá eu promovo um pouquinho mais esse conteúdo, entre outros assuntos sobre isso. E a gente agradece a tua presença, adorei o bate-papo e as dicas também. Muito obrigada e bem-vinda a ver mais, mais uma vez. Obrigada. Obrigada.